Seja bem-vindo ao canal Mozuka e olha o que chegou aqui, novo smartwatch da Lenovo, o modelo S2 Pro. Eu quero mostrar para vocês mais detalhes sobre este smartwatch e é claro, se você também quiser garantir o seu, eu vou deixar o link na descrição. Eu vou deixar o link do AliExpress, pode ver a nota, uma nota muito boa, alguns pedidos, tem até um pequeno desconto, você pode escolher entre esses dois modelos, o meu chegou bastante rápido e em aproximadamente 15 dias, aí você escolhe qual você achar melhor e aperta em comprar agora. Aí ele vai abrir aqui na página de pagamento do AliExpress, é só você entrar na sua conta, caso você não tenha uma conta, é só criar, bastante simples, pode ver a estimativa de entrega, o meu chegou antes da estimativa de entrega, tem o desconto do vendedor, achei o preço muito bom no momento que eu estou gravando este vídeo, com os descontos R$181,00 por este smartwatch, um bom custo-benefício e você pode garantir o seu, pagar no boleto ou no cartão em até 6x sem juros, é só apertar em fazer o pedido, eu vou deixar o link na descrição, vou deixar algumas opções, caso você também queira garantir o seu. E vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês como que ele vem na caixa, muito bem embalado, vamos abrir aqui, né? E vamos ver como que é esse smartwatch da Lenovo, primeiro smartwatch da marca que eu estou mostrando aqui para vocês no canal, e vamos lá, caixa bem pequena, está ele aqui, olha que bonito, olha como que ele vem aqui, muito bonito, vou mostrar para vocês, antes de mostrar vamos ver o que tem na caixa também, aqui, olha, muito bem protegido, está vendo? Aqui a pulseira, também vem o manual, o manual que está em inglês, e aqui também, olha, vem o cabo para carregar, o cabo que a gente conecta aqui, está vendo? E olha que bonito, como que ele é, vou mostrar para vocês com mais detalhes, vamos tirar a película para a gente ver a tela, está aqui a tela dele, aqui os sensores, e agora vamos lá, vou colocar a pulseira, vamos ver se é difícil ou não, bem parecido com outros modelos que eu já testei aqui no canal, pronto, bem fácil, simples, pulseira que parece que é um material bom, pronto, olha o tamanho da tela dele, como que fica no pulso, vou mostrar, vou tentar ligar, vamos ver se ele vai ligar, vamos ver se tem bateria, ou vai precisar carregar, pelo jeito tem um pouco de bateria, ligando, e olha, bem legal, olha essa tela, o brilho, achei muito bom, vamos ver a bateria, bateria quase cheia, está vendo? Vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês, algumas funções do relógio, aqui quando você arrasta para cima, tem as configurações, aqui se você quiser ativar o modo silencioso, aqui mostra o QR Code, para fazer o download do aplicativo, aqui ele também mostra o brilho da tela, pode ver que está com 25%, eu achei o brilho desse modelo muito bom, vou aumentar um pouco aqui, 100%, um brilho bastante forte, aqui em configurações, tem essa opção para você trocar o relógio, essas são algumas opções que tem aqui disponível, aqui o brilho que eu mostrei para vocês, aqui mais informações, aqui se você quiser desligar, ou reiniciar o relógio, voltando aqui, aqui para o lado direito, ele mostra, eu já fiz alguns testes, os passos, a quilometragem, e também as calorias, aqui ele também mostra a temperatura, temperatura ambiente, temperatura do corpo, aqui como que ele é aqui embaixo, para medir, aqui o batimento cardíaco, como que eu não estou com ele no pulso, não está funcionando, não está marcando nada, aqui ele mostra o sono, aqui também ele mostra a temperatura, só que ainda não está sincronizado com o smartphone, por isso que não está marcando nada, aqui ele mostra a mensagem para baixo, e aqui do lado, ele tem mais opções, ele mostra o treino, olha quantas opções de treino, ele tem disponível, várias opções, e agora eu vou mostrar para vocês um teste de corrida, e vou selecionar essa primeira opção, agora eu vou mostrar para vocês o teste de corrida, vou correr um pouco aqui no corredor, vou selecionar o treino, tem várias opções, achei bem completo, olha quantas opções, vou selecionar aqui, a primeira mesmo, e vamos lá, contagem regressiva, pronto, começou a marcar, e vamos lá fazer o teste, então, vou mostrar para vocês, um pouco o que ocorria, marcando os passos, caloria e o tempo, está vendo, 100 passos, 5 calorias, vamos parar, vamos ver como funciona, para a gente parar o treino, aqui ele mostra o batimento cardíaco, aqui a velocidade, está vendo, bem legal isso, só apertar aqui, que ele mostra também, como eu parei de correr, está parada a velocidade, o batimento cardíaco aumentou, aqui em status, ele mostra mais detalhes, dos passos, também quilometragem, para voltar é só você arrastar para o lado, aqui se você quiser, medir o batimento cardíaco, oxigênio no sangue, aqui ele mostra o sono, aqui ele mostra o clima, e também, você consegue utilizar em música, só que ainda não está conectado com o smartphone, aqui são as mensagens, aqui mais, ele tem um cronômetro, o cronômetro, está funcionando bem, e também tem contagem regressiva, você pode selecionar um tempo pronto, ou se você quiser, você pode adicionar um tempo, bem legal também, pausar, e aqui as configurações, que eu mostrei para vocês, vamos lá, agora vou mostrar para vocês, como conectar no aplicativo, você consegue ver o QR Code, aqui no manual, você consegue utilizar, escaneando o QR Code, ou também, você consegue escanear o QR Code, direto aqui no smartwatch, vamos ver, vou utilizar aqui, o smartphone, e vamos lá, depois disso, ele vai abrir aqui na loja de aplicativo, é esse o aplicativo, vamos lá, vamos instalar, pronto, aplicativo instalado, ele vai pedir para você aceitar os termos, e aí vai aparecer na tela de login, vamos abrir o aplicativo sem fazer o login, aí você vai selecionar seu peso, altura, também a data de nascimento, e pronto, já abriu o aplicativo, agora vamos lá, vamos conectar o smartwatch, adicionar relógio, aqui ele mostra algumas opções, é esta opção, S2 Pro, Watch S2 Pro, vou selecionar, confirmar, vou permitir aqui, vou ativar também a localização, e vamos lá, aí depois disso, pode ver, pronto, agora já está conectado, vou confirmar, vamos ver se ele já vai conectar, pode ver, já arrumou a hora, aí depois de conectado, é só você entrar aqui no smartwatch, ele vai mostrar para vocês, várias opções, caso você queira desativar, a função aqui, levante o pulso, e ele acende a tela, para mostrar o horário, você pode desativar, ele mostra aqui também, a porcentagem da bateria, achei bem legal, 76%, você também consegue ver, a porcentagem no smartwatch, aqui para você deixar ativado, detecção, para dar frequência cardíaca, você também pode ativar o modo não perturbo, aqui o tempo, que a tela vai ficar acesa, você pode escolher, de 15 a 5 segundos, se você deixar mais tempo, a bateria dura menos, aqui você também pode ativar alarme, configurações de alarme, vamos lá, vamos fazer um teste, vou ativar um alarme aqui, e vamos ver, como que vai aparecer aqui, no smartwatch, pode ver, está vibrando o smartwatch, e está mostrando o alarme, funcionando muito bem, você pode selecionar os dias, do alarme bem completo, aqui tem mais opções, notificações de mensagem, você tem que ativar, depois que você permitir, aí sim você vai conseguir ativar, as notificações de mensagem, você permite, pronto, você pode selecionar, receber chamada, SMS, e também, esses aplicativos, WhatsApp, entre outros aplicativos, você pode deixar selecionar, que ele vai avisar, no smartwatch, agora eu vou mostrar para vocês, um teste de notificação, de mensagem, mostrar para vocês, a mensagem aqui, no WhatsApp, na hora, chegou aqui, e mostra também na tela, do smartwatch, você consegue ler, as mensagens, ele avisa, que é a mensagem, do WhatsApp, e pode ver, você pode arrastar aqui, ele mostra a mensagem, você pode apagar, se você quiser, e ele mostra também, o horário, bem legal isso, a notificação de mensagem, aqui também tem essa opção, lembrete de saúde, você pode deixar ativado, e escolher o horário, intervalo de sedentarismo, se você quiser deixar ativado, muito boa essa opção também, aqui, detectação de temperatura corporal, ele está automático, pode ver o período aqui, você pode deixar no aviso, aqui, aviso de temperatura, achei bem legal isso, aqui, você pode mudar também, a unidade, e caso ele passe, de uma determinada temperatura, ele vai avisar, muito legal isso, é só você ativar aqui também, tem essa opção aqui também, encontrar relógio, ele fica vibrando para avisar, essa opção, agitar instantâneo, é para tirar foto, está vendo, aqui também, você pode mudar a unidade, se você quiser colocar quilômetros, ou milha, aqui também, o formato da hora, 12 horas, 24 horas, você pode mudar também, e aqui, essa opção, frequência de sincronização de dados, para você sincronizar os dados, do smartwatch, aqui no aplicativo, você pode deixar 30 minutos, e aqui, é para você atualizar o software, essas são algumas opções, do smartwatch, aqui também, contador de passos, você pode colocar uma meta, caso você queira mudar, aqui está marcando 10 mil, mas se você quiser deixar, você pode diminuir, aqui também, dormir, você pode selecionar aqui, o tempo, a hora, e aqui, política de privacidade, também a licença do código, e a versão do aplicativo, e aqui em dados, mostra mais algumas configurações, pode ver, como eu acabei de conectar, o smartwatch, aqui no aplicativo, não tem muitas informações, vamos lá, coloquei aqui, o smartwatch no pulso, mostrar para vocês, como que ele fica, pode ver, ficou bem fixo, gostei da pulseira, achei muito bonito a tela, achei boa a tela deste modelo, achei muito bonito, esse smartwatch, a tela, mostrando aqui, a frequência de batimento cardíaco, a data também, e outra coisa, que eu queria mostrar para vocês, é que o smartwatch, estava no idioma inglês, depois que eu conectei, no aplicativo, agora já mudou, está no mesmo, idioma do aplicativo, agora está em português, agora vamos fazer um teste, vou mostrar para vocês, vou fazer um teste em música, selecionei aqui, pode ver, já está funcionando, você consegue pausar, ou mudar as músicas, direto aqui, com o smartwatch, agora vou mostrar para vocês, mais alguns testes, mostrar para vocês, o teste de oxigênio no sangue, 97%, se você quiser fazer o teste de novo, e agora vamos lá, ritmo de batimento cardíaco, ele já está marcando, desde a hora que eu coloquei, o smartwatch no pulso, ele está marcando, o máximo, bem legal isso também, e agora vou mostrar para vocês, o teste de temperatura, do smartwatch, e é este smartwatch, que eu queria mostrar para vocês, neste vídeo, na minha opinião, é um smartwatch bom, um bom custo benefício, achei boa a pulseira, a tela, eu também achei o brilho, muito legal, e é claro, se você também quiser garantir o seu, eu vou deixar o link, na descrição, o aplicativo também achei bom, mas não gostei, da sincronização do smartwatch, com o aplicativo, comenta aí, o que você achou deste modelo, e é claro, se você também quiser, que eu faça comparativo, deste smartwatch, com outro modelo, é só deixar nos comentários, e é isso que eu queria mostrar para vocês, smartwatch Lenovo S2 Pro, e é claro, Tchau.